Fala, gurizada, beleza? Como que vocês estão, turma? Estamos chegando aqui pra carregar Maroc, botar 500 kg de piso, mais ou menos. Primeira carguinha dela, fazer umas observações aqui pra você. Deixa eu só abrir a capota aqui, que eu preciso das duas mãos. Olha lá, nós vamos ter que botar as caixas de assim, ó, porque... Os ganchos lá na frente, ó, não é aqui onde deveria ser, no canto aqui, ó. Pode pôr aí. Daí, da outra vez que eu carreguei, eu carreguei uns pisos desses dias, a corda escapou ali e acabou com a traia, soltou tudo pra trás aqui. Os ganchos dela é bem nos lugares ruins, ó, só tem quatro. A rainha tinha seis ganchos, tinha aqui no meio também, sobrava gancho. Vamos escorar ele assim? Bom, ele é demais que interna, só que... Então, mas não tem calço aí. Não, deixa ele escorar no canto, aí nós bota metade pra cá, metade pra lá. E nós vai ter que botar o gancho antes ali, ó, senão vai... Depois que botar a corda, nós não conseguimos. Eu tive que fazer uma armação aqui, ó, pra manter esticado, senão o gancho solta lá de dentro. E, ó, colocou os pisos, já tampou ele, ó. Não tem mais como mexer no gancho, tá vendo? É ruim demais. Bom que agora cobriram aqui, né? Agora tem um baracão aqui, cunhado, ó. Fazer um churrasco? Aí o manzano vai forjecer a carne pra nós. Ô, doido. Um, dois, três. É dezesseis, né? É dezesseis. Ah, vai... Vai caber, sim. A rainha nós colocava... É... Um pouco de assim, um pouco de assim... Não, nós colocava... Duas pilhas assim e cabia mais quatro cachas no meio. Ela era bem mais larga aqui, ó. A calceira era bem maior. Isso aí vai dar uns 500 quilos, né? Mais ou menos. Vamos ver se baixa. Começou a chover, pararam... Tem piadeira bem no beiral ali, ó. Pegando bem, meu... No meio da carga ali. Quer parar do lado ali? Será que não é melhor? Será que não é melhor? Vou voltar aqui, ó. Eu sempre falo, gurizada. Caminete original é muito melhor pra carregar coisa. Porque ela tem a frente bem mais abaixo que a traseira. Do jeito que é projetado pra ser, né? Então mesmo que ela abaixe bastante aqui... Não dá aquela impressão de tão arriada quanto tava na ranja que tava erguida, por exemplo. Entendeu? Porque quando você levanta a frente... Ela abaixa a traseira, dá a impressão de muito mais baixa. A cara fica muito mais empinada. Entendeu? Então por mais que seja a mesma força, assim, né? Tipo, não seja mais pesada. E eu não gosto de carregar tanto peso na caminete erguida. Porque ela fica com a frente muito alta. Pega muito vento na estrada. Fica boba. Entendeu? Então originalzinho assim... Você pode pôr os mil quilos que vem do manual. Que você viaja tranquilo. O povo falava... Ah, você fica botando menos peso que o manual. Ela aguenta. É porque eu não gosto, entendeu? Pra dirigir. Não que traga. Três, seis, oito. Agora oito pro lado de lá. Eu vou ter que dar a volta pra nós enganchar lá, ó. Colocamos outra fita naquele gancho lá, ó. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos catracar essa fileira. Nesses dois ganchos aqui. E aquela fileira naqueles dois ganchos lá. E o gancho dela tem o detalhe. Que é muito lá embaixo, ó. Então vamos por que você quer que a fita fique no meio da carga. Ela vai puxar pra baixo. Entendeu? Então vai... Igual aconteceu da outra vez. Eu coloquei algumas caixinhas de assim, ó. Ela soltou e soltou o piso. Perdi quase uma caixa de piso. Nesse ponto eu não gostei da carroceira da Amarok. Porque o lugar de amarração dela é muito ruim, do primo. Muito ruim mesmo. Última caixa de piso. Olha lá, ó. Inteirou os 500 quilos. Vamos ver se baixou muito ela. Aqui, ó. Dá pra ver que ela tá bem baixa, mas não tá com a traseira mais baixa que a frente. Entendeu? Vamos amarrar ali agora. Já amarrou já? Já, vai só catracar aqui. Pô, ela tem esses ganchos, ó. Eu não tinha visto. Achei que só tinha quatro. Não, tem um. Só falei pra você pra nós puxar ela aqui, ó. Eu acho que você catracou muito cedo. Muito cedo. Tem que puxar um pouco na mão antes. Essa aqui é óleo dois tempos, mas põe nela depois. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu soltar pra você. Um pouco. Vai. Pera aí. Se estralar aí, você para. Nossa, que não estralar não. Turmou. Turmou. Eu não mexo mais, não. E agora... Do lado de cá. Esticou? Só. Só mandar. Aí. Firmou, cara. Boa ideia que você teve. Eu ia amarrar as duas pra frente, ó. Não, assim ela... Assim ficou metade pra um lado, verdade. E o peso fica certinho. E eu retiro o que eu disse, ó. Ela tem seis ganchos. Só que é tipo um palmo do outro quase aqui, ó. Não é um aqui no meio, outro bem lá atrás. Igual da Ranger. Capota nas amarras do avesso. Isso aqui eu prendi com uma D, ó. Enrola ela com a do preto pra fora. Pra não ficar roçando no vidro. Entendeu? O vento vai fazer assim nela, ela vai ficar longe. Da carroceria. Isso aqui ela não cabe de comprida. Ela não... Ela é mais curtinha. Aí. Tirar. Aí, feito. Carregou. Hoje foi ligeiro, cara. Geralmente demora pra caramba. Agora tá fácil ali as vidas. Agora tá mais organizadinha. Ixi, tem algum quebrado, hein. Não, esse aí já tava aí. Já tava aqui? Ah, então é dos outros que... Dos que quebrou. Bom, então acho que é isso. Lavar a mão aqui que eu... Eu falo, né. Eu sempre vou pegar a mão estranha. Não consigo ficar só olhando. Olha lá. Ixi, a cobertura acaba aqui, velho. Não sou de açúcar mesmo, né. Sortei a torneirinha deles pra lavar. Agora eu vou apertar de novo aqui. Olha lá. Acho que ficou bom. Ixi, ficou uma bosta. Pronto. Olha lá, turma. Mesmo com esse peso todo, ó. A traseira ainda fica mais alta que a dianteira. Entendeu? Quando a gente ergue ela, geralmente a gente dá uma nivelada, né. A gente diminui essa diferença de... Dianteira pra traseira. Então ela rebita a cara. Olha o que eu falo, ó. Eu não tava assim quando eu parei, né. Mas daí choveu. Beleza. Tapetão de carpete, ó. Vou pegar e pisar assim no trem de carpete, cara. Isso que é foda. Essa caminhonete, ela é um carro. Ela é um carro de luxo com carroceria. Eu vou fazer um vídeo só falando dos pontos que eu já gostei e já não gostei dela. Eu já tenho algumas observações a fazer. Eu tô com ela, acho que duas, três semanas. Já dá pra ter ideia, gurizada. Nós vamos pegar a estrada daqui a pouco. Fazer vídeozinha dela carregada, ver como que ela é. Fechar a capota dela, ó. Ficou da altura aqui, ó. Eu achei que ia passar da altura. Nessas caixas aí vai dissolver tudo nessa chuva. Pera aí, vamos botar aqui o... Os biriguelinhos. Você consegue puxar pra frente aí essa travinha? Aí. Pera aí. Você bota aqui. Depois empurra. Aí. Ih, a da frente não vai ter... Vai, acho que vai sim. A da aqui? Deve estar lá pra frente, no canto lá. Ah, pra frente. Aí. Aí. O que foi? Essa aqui não ficou mais curta, né? Ah, essa aqui era pra ser a de trás, então. É que eu tô com três, que eu tô com uma reserva. O cara me deu uma outra aí, deu uma marota que ele tinha e... Tô confundindo os trens. Não deu também? Aqui fechou. Aí, não deu? Foi? Aí. Encaixou. Encaixou. Aí, gurizada. Lavei a mão. Sujei a mão de novo. Olha lá, ó. Tem um caminhão esperando eu pra entrar ali, ou... Vou ter que tocar pra frente ali pra lavar a mão de novo. Parar aqui na chuva. Uma coisa que já me falaram da outra vez, ó. Paletinha nova, guri. Acabei de comprar ali na concessionária. Me falaram uma coisa. Acabou que aguenta mil quilos. Aguenta mil quilos. Eu tinha 950 quilos de piso pra carregar. Só que eu não quis carregar tudo. Porque eu vou viajar e... Com certeza ela ia dando fim de curso. Alguma valeta, alguma coisa. Algum imprevisto, sabe? Como eu vou toda semana lá pra obra. Eu não preciso carregar mil quilos. Entendeu? Então... Não tem problema, velho. O povo fala mal no comentário. Ah, eu já carreguei mil e quinhentos quilos na minha saveiro. Parabéns. Beleza. Na minha saveiro. Na minha saveiro aqui, ó. Eu não quero carregar. Entendeu? Porque é minha e é eu que pago as contas. Eu prefiro preservar o carro. Entendeu? Eu sei que não vai cansar a mola por causa de uma carga. Eu sei que não vai coisar tal coisa por causa de uma carga. Mas não tem necessidade. Entendeu, gurizada? Então vamos pegar a estrada daqui a pouco. Passar em casa, ajeitar os trem. E tem vídeo já já pra vocês... De nós na estrada. Beleza? E vai ter vários outros vídeos aí da Maroc. Se inscreve aí no canal, gurizada. Ativa o sininho pra receber notificação quando sai vídeo novo. Segue lá no Instagram, mozano67. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo.